Salve, salve, rapaziada! Geração Gamers de volta a mais um vídeo do goleirão garra e depois da gente comemorar, levantar a taça da Copa do Brasil, mas não ser os campeões. Mas é o seguinte, cara, vamos dando continuidade e ainda tem o brasileiro, tem a Libertadores, que sal mundial de clubes. O Fluminense nunca venceu a Liberta e podemos ganhar essa. Temos o Always Riding, quarta rodada, o grupo tá difícil. Isso porque a gente empatou com o Always Riding jogando no Maracanã, agora a gente tem que ganhar pra permanecer aí no G2, quiçá buscar a liderança, passar aí o defensa e justiça. Depois temos a segunda rodada do Brasileirão contra o Furacão, estreamos com um empate no Maraca com a Ponte Preta. Vamos pegar o Santos também no Brasileiro e o Ceará fora de casa no Castelão. Hoje vamos dar um foco especial ali nas habilidades do goleirão pra dar um passe, né? Já que a gente ficou bom ali pra dar assistência, vamos tirar um ponto em chute, um em drible e focar com cinco pro passe. Pra ele ter um bom, literalmente, seja pra lançar ou de repente pra fazer um gol ali numa cobrança de falta, quem sabe? Quem tem passe... Concentração rapaziada, concentração musiquinha da Liberta já tava ali ao fundo, agora a parada é fora de casa. A gente tropeçou no Maraca com um empate, precisamos vencer o Always Riding pra gente somar pontos e buscar essa liderança. Esmaga, destrói, se arrebenta, acaba, mano, sem dó, sem dó com like. Deixa muito like nesse vídeo, se você é novo, seja muito bem-vindo, já se inscreve, ativa o sininho, siga o Geração Gamer lá no Instagram e também o Geração Gamer 2, que é o nosso canal de futebol mobile. Todos os links estão aqui na descrição, fechou? Tem bola ali, ó, pra encarar dois da marcação do Fluminense. Os caras carregaram, bom lance, hein? Vai, mano, fecha aí, pai! Que isso? A bola ficou caminhando, rolando, bonitinha ali, próximo da grande área. O nosso zagueiro só olhou, ó. Dá uma ligada, fica esperto. Olha aí, olha aí, mano, olha aí! Que zagueiro ruim esse camisa 4! E o camisa 4 é o Vitor Mendes, velho, ele que tá moscando pra caramba hoje. O nosso camisa 9 tá de lateral ali, ó. Mudaram as numerações aí pra essa temporada totalmente sem noção. Mas fica ligado, ó. O árabe tá girando pra lá, pra cá e parece que é só isso, né? Ou será que ele vai fazer alguma outra coisa? Mano, olha só! Que isso? Acabou o primeiro tempo, o cara ficou girando e ele acertou! Ele nos enganou! Enganou bonitinho, mano! Ficou indo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. O zagueirão achou que ele não ia fazer nada. Eu também achei, ó. Mas do nada o maluco descolou um cruzamento na cabeça do centro-avante cabeludo deles. Aí já pegou o garra no contrapé. A gente saltou por um triz, né? A gente não toca nessa bola. Mano, e não para não, ó. Dá uma ligada como eles inverteram a jogada de um lado pro outro até chegar no cabeludo de novo. Só que aí o cara chutou feio, né? Mais uma, hein? Ah, cabeludo! Mano, marquem! Marquem um cabeludo! Ele gosta! Vem bola ali! E espalma, Gabigarra! Vamos deixar, véi. Saldo de gol pode definir esse grupo, sim, senhor. Vai ter bola na área. O cabeludo tá ali. Eu tô achando, mano, um problema grande aí pro nosso time é marcar esse cara. Ele tá em todas, ó. Bola foi cruzada justamente pra ele. Mais uma sobra. Vão achar um jeito de tocar pra ele, ó. Fica ligado. Daqui a pouco eles vão dar o passe nele. Apesar de estar marcado, ó. Vamos lá, Fluminense. Bora empatar essa parada, véi. Um pontinho aqui. Tá como vitória pela situação do jogo. Aí o Ganso tocou. Marrone! Para no goleiro deles. Ó, tão pedindo uma falta ali. É uma falta excelente pro Fluminense. E o árbitro é brasileiro. É o Daronco, hein. O Daronco apitando. Ah, vai dar polêmica. Juiz brasileiro apitando o jogo de time brasileiro na liberta. Mas realmente foi falta. Vamos ver aqui de perto esse lance. Caprichou, mandou. Ah, na área, pai. Bate pro gol, fiote. Bola ali tem que ser pra rede. Aí, ó. Mais uma. Limpou, achou espaço. Bateu, desviou. Garra toca de leve nela, caraca. Aí, ó. Pra achar que eu não tô exagerando. Na hora do chute, desviou no zagueiro. Garra com o joelho, mano. Com o joelho, tocou nela. E ela bate na trave e não entra. No rebote, a gente defende. Impressionante. É o cabeludo e mais 10 nesse time, ó. Bola só vem nele. Cara, já tamo aqui no ataque. Olha o Garra recebendo essa. 3 minutos de acréscimo. A gente não pode perder. Marrone, tocou na boa, hein. Posição legal. O Garra tá treinando o passe pra dar esse cruzamento venenoso. Goleirão que saiu de soco, hein. Se pá, a gente recebe mais uma. Não manda. Tava impedido. Ah, cara. Bateu no calcanhado o Marrone, velho. E já tinha um cara passando nas costas do Garra ali pra receber. Que azar. E a situação tá como agora, ó. Se liga. Saímos do G2. O universitário nos passou. E o Always Red entrou na briga também, né. Só tá um pontinho e a 3 do Defensa e Justiça. Ó, de olho no Vitor Roque, molecada. Segunda partida aí do brasileiro. O Vitor Roque já tá ali com cara de mal. A gente tem que parar o Furacão aqui na Arena da Baixada. Vem, bola viajando ali. Faz o corte o Guga. Cara, a torcida do Furacão tem ali, ó, escrito. Uma torcida organizada. Boqueirão. Eu tinha entendido errado, velho. Quase que eu falo besteira aqui. Eu não sei se vocês vão imaginar o que eu falei. Que eu imaginei que era. Mas deixa quieto. Aí tem bola pro Christian. Tá abelando com o Fernandinho. Vai encarar. Limpou, hein. Tocou no Vitor Roque, mas não passa. Marcação do Flusão tá encaixadinha. Já pede essa garra. Vamos abrir o jogo, pai. Vamos lá. Não, pai. Pai. Pai, vai. Calma. Concentra-se. Garra. Quase que a gente entrega a Paçoquita. Vamos abrir essa jogada lá na esquerda, então. Ó, e foi na moral. A jogada é todinha nossa ali. Começando na direita, indo pro meio. Aí tem mais uma bola pra direita pro Guga, hein. Cruzamento no capricho. Passa ventando a trave. Já estamos aí no segundo tempo. Tem bola. Chegou pra fazer. Não faz. Na sequência também perde. Parou em cima do goleiro. Sem ângulo. Keno. Ele bate cruzado. Tem desvio na defesa. E morre lá dentro, cara. Depois de martelar duas vezes, ó. Ali. Nossa camisa 17, mas totalmente sem ângulo, né. O goleiro já tinha marcado muito bem a trave. Fim de jogo. Com o gol do Keno, a gente vence a primeira no Campeonato Brasileiro. É maraca agora. Mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Terceira rodada contra o Santos. E estamos aí de uniforme laranja. Bom tempo que a gente não utiliza. Bola chegando pro Soteudo. Marcação tá do Guga. Tá em cima todo mundo ali do Fluminense. Não quer deixar o baixinho habilidoso do Peixe seguir no lance. E tá marcando, ó. Todo mundo na área também marcando pra caramba. Ufa, mano. Que perigo. Olha o Fluminense chegando num ataque e bola pro Keno. Passou dele. Não vai sair. O Garra já aparece e pediu. Vamos lá, Garra. Capricha. Olha aí o pênalti. Olha o pênalti. Foi pênalti. Ele não deu na sequência. Ele fuzila. Tem gol. Tem gol. Tem gol do Fluminense. Gol de Gabigabigarra. Cheio de habilidade. Sofremos pênalti, né? Vocês viram que foi pênalti. Essa tem que ver até no replay. Juizão não deu, mas o VAR ia chamar com certeza. E o Garra poderia ser a primeira vez na carreira, né? Cobrar o pênalti. Já que ele que sofreu. Olha o lance, rapaziada. Mais muito pênalti, ó. A gente já tirou a bola aqui. Olha lá, a perna. A perna esquerda do zagueiro bateu na esquerda do Garra, ó. Nesse momento, ó. Muito pênalti. Juiz não deu. Mas graças a Deus, ó. Porque o Garra na sequência enfia uma bicudaça de direita que não é o pé bom. E acerta o cantinho. E rapaziada, nessa câmera aqui, ó. Vou até usar ela pra Thurby. Foi um míssil, mano. Um chutaço de perna direita que é, como eu disse, a perna ruim. Olha como levantou grama nessa bicuda. E tem aí o Lucas Pires levantando essa mano. Passa ali. É escanteio pro Santos. Segundo tempo já começa com pressão do time da Vila Belmiro. Aí o Gabi Garra tá posicionado. Se vier muito aberto, a gente soca ela. Não veio. E olha aí o Ivone. Tinha endereço essa meia bicicleta. Mas o Garra encaixa, mano. Fase tá boa demais. Bola com o Natan. Aí vem cruzamento perigoso. O Gabi Garra sai de soco bem. Mas a sobra ainda é do peixe. Olha o Ivone. Bateu, bateu em cima. Já pede. Já manda, véi. Se tá marcado, joga com o Gabi Garra. Que ele resolve na assistência. Olha só a precisão que a gente já tá nos treinamentos de passe. Eu vou te falar nada, ó. O lançamento do Garra. Olha o que deu, molequeada. Teve bola. Ganso abriu pro John Arias. Ele invade a área. Ele mete uma bomba no cantinho. Gabi Garra iniciou a jogada do segundo gol. E fez o primeiro gol. Errei, mano. Ele não é só goleiro. E acabou, rapaziada. Fim de papo. Fluminense no Maracanã. Fuzila o peixe. 2x0. E pra variar, né? Com esse gol, com o início da jogada do segundo, o Garra foi eleito o craque da partida. Mas só dá um confere, mano. A gente pode pedir música no Fantástico. Porque sim, véi. É o nosso terceiro gol da carreira. Na verdade, é o quarto, né? A gente fez quatro gols. Já demos uma assistência. Nessa temporada, temos um gol e uma assistência. E olha o Garra. Tá evoluindo, pai. A gente precisa chegar em 83. Pra ver se teremos uma chance de ser titular, finalmente, na Seleção Brasileira. Daqui a pouco tem a Copa de 2026. E olha só que maneiro, véi. E a imagem aí do Garra comemorando. Caraca, véi. Que imagem. Só olhando na tabela que estamos empatados com os líderes. Todo mundo ali. Flamengo, Ceará, Palmeiras. E nós, é claro, com sete pontos. Duelo agora é contra o vice-líder, o Vozão. E aí, que maneiro a entrada aqui na Arena do Castelão, hein? Estádio do Castelão. Vamos encarar o Ceará, que sempre é jogo difícil, né? Desde que a gente começou aí na Série A, pra pegar o Vozão, véi. E aí, jogos complicadíssimos. Começamos no ataque. Olha só a jogada ali na saída errada do Vozão. Hum, erraram de novo. Vem batida, vem Richard pegando. O Ceará fez de tudo pra gente meter um a zero. Mas não conseguimos. Cara, está acabando aí o primeiro tempo. Olha o Garra. Vamos abrir jogada. É naquele esqueminha de sempre. Na boa, na qualidade. Pede de volta. Já vamos lá pra frente pra acertar esse último lançamento. Boa bola, cara. Está valendo demais o treinamento. Bola vem sobrando, hein? Vamos mandar. Vai ter só um diacréscimo. Olha o Garra aparecendo. Ele inicia a jogada, ele aparece, ele joga demais. Gabi Garra pediu. Ah, erraram o passe. Vamos parar a jogada. Pra não ter risco de contra-ataque. E vamos tomar o segundo cartão amarelo da carreira. Jogadinha do Vozão aí. Janderson tocou pro centroavante deles. Bola desviada. Pedro Lucas ali, ó. Na batida. Vamos, vamos, vamos. Segunda trave boa. Tirou tranquilo. O Vozão chega. Olha o Vitor Gabriel tocando pro Janderson. Marca a ação do Fluminense. Não toma. Vai dar ruim. Vai dar B.O. Marca pai. Vai. Tira. Tira. Boa, ganso. É o Inocêncio. E não é nada de inocente. Ele já chegou cruzando. Bola sobra novamente com o Ceará, véi. Ah, está complicando nossa vida. Vitor Gabriel tentou o giro. Mandou. Bateu. Palma, Gabi Garra. Pegou o paredão, molecada. É duelo de líderes do campeonato. Todo mundo aí com sete pontos. E olha só a quantidade de mexidas. Saiu errado. Deu de graça. Sensacional, Garra. O Guga foi tocar pro zagueiro. Tocou nos pés do atacante do Ceará. E o Garra foi sensacional. Está sendo pressionado. Já manda. Aí é hora de mostrar a qualidade que Deus e papai... Não. Erramos, erramos. Pedro Lucas mete. Bola na baguncinha. Boa, Jorge. Mas tem mais uma com o Formiga. Era o Igor Inocêncio. Agora é o Formiga. Vai de novo. Bola pro Pedro Lucas. 0x0. Aqui está de bom tamanho. Empate fora de casa contra o Vozão. Que está numa grande fase. Passou tirindo o travessão. Vai acabar o jogo. Mas tem um Ceará chegando de novo. Defendeu. O Gabi Garra. Terceira grande defesa do jogo. Ainda não acabou. O Juizão vai dar mais um ataque. Já estamos com cinco dos três de acréscimo que ele tinha prometido. Olha o drama. Fluminense se fecha. Já vamos chegando em sete minutos de acréscimo. Nada do Juiz. Acabava. Vem bola desviada pelo nosso zagueirão. O Garra já tinha saltado nela. Fim de papo, cara. Grande atuação do nosso paredão. Um empate importantíssimo aí para a sequência do campeonato. Para a gente buscar o título. E olha o que vocês estão vendo. MVP. Melhor em campo. Gabi Garra de novo. Está destruindo o cara. Olha só. Quarta rodada com esse empate. Só o Flamengo venceu. A gente segue no bolo pela liderança. Temos agora a sequência decisão na Libertadores. Mas vamos deixar esse jogo contra o Universitário. Que está em segundo. Para o próximo episódio. Vamos juntas. E até lá, rapaziada.